Milton, está ao lado do Souza aqui no gramado do Paquembu, saber dele como conciliar um futebol ofensivo e também um futebol que tem que ter muita marcação no jogo como hoje, Souza. Exato, é o clássico e o clássico é assim, vai ser um jogo muito truncado e na hora que tiver aposta de bola vamos procurar envolver aquele adversário e fazer os gols. Souza, você tem sido um pouquinho sacrificado ultimamente por ter que voltar para marcar, isso atrapalha um pouquinho as suas características, o jogador mais ofensivo? É, isso faz parte, principalmente no Libertadores, jogos fora é muito difícil e eu e o Marcelinho temos que colaborar muito na marcação, mas é isso que a gente tem que correr.